O costume de julgar os outros Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão E não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão? Me deixe tirar esse cisco do seu olho Quando você está com uma trave no seu próprio olho Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho E então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão Não deem para os cachorros o que é sagrado Pois eles se virarão contra vocês e os atacarão Não joguem as suas pernas para os mortos Pois eles as pisarão